A muito tempo eu ouvi dizer Que um homem vinha pra nos mostrar Que todo mundo é bom E que ninguém é tão ruim O tempo voa e agora eu sei Que só quiseram me enganar Tem gente boa que me fez sofrer Tem gente boa que me faz chorar Agora eu sei e posso te contar Não acredite se ouvir também Que alguém te ame sem você Não consegue viver Não consegue viver Vivemente mesmo sem querer Viver e o outro não pelo prazer Mas pelo evidente razão Sobreviver Não é possível mais ignorar E quem me ama me faz mal demais Mas ainda é cedo pra saber Se isso é ruim Se é muito bom O tempo voa e agora eu sei Que só quiseram me enganar Tem gente boa que me fez sofrer Tem gente boa que me faz chorar Me faz chorar E você pode fazer a quem tiver a chance De te possuir De te possuir De te possuir De te possuir Volta a BN como é triste ter Amor demais e nada receber Que possa compensar O que isso traz de dor Que você pode fazer a quem tiver a chance E você pode fazer a quem tiver a chance A chance de te possuir De te possuir Não sabe ele como é triste ter Que morre demais sem nada receber Que possa convencer O que isso traz de dor 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 Tchau, tchau.